Exatamente. O próximo tema é justamente o problema do ato que nós teremos no domingo agora, o ato de 1º de maio, o ato mais tradicional, mais importante do movimento operário, a data mais tradicional e mais importante do movimento operário, que irá acontecer em todo o Brasil, em diversos locais diferentes. E a gente convida todos os companheiros a participar. O PCO está em uma política de estar presente em todas as capitais. Nós vamos levar nosso bloco em todas as capitais de todos os estados do país. E nós vamos levar a palavra de ordem de Lula presidente. Essa vai ser a nossa principal palavra de ordem. Claro, fora Bolsonaro e todos os golpistas, naturalmente. Mas a luta mais fundamental de todas a ser feita dentro do movimento operário e dentro da esquerda é a luta por Lula presidente. A gente, logicamente, destaca o problema de que aqui em São Paulo, que é a cidade em que é mais importante a questão do 1º de maio, o 1º de maio vai ser realizado num local que não é ruim. É um local horrível, um local péssimo. Para ficar ruim, tinha que melhorar muito. Exato. A gente criticou muito o Largo da Batata. E os caras superaram. E os caras conseguiram arranjar um local pior que o Largo da Batata. Ruim dia de ônibus, que eu já fui lá. Para você ir de ônibus é péssimo. Para você ir de carro, não tem local para estacionar. E lá só tem aquela classe média alta fedida. Muita gente lá, galera. É isso aí. Então, ali o 1º de maio vai ser na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Em frente do estádio. Se fosse lá dentro, a gente ia até falar... Mas, ainda assim, é muito ruim. Mas tudo bem. Sendo ruim ou não... Depois a gente vai falar sobre o porquê que eles escolheram esse local tão horrível. Sendo ruim ou não, a gente tem que ir lá e tem que encher a Praça Charles Miller de um jeito que espirra o pessoal lá para tudo que é lugar. Para dentro do estádio. Para incomodar os moradores. Porque, não sei se os moradores ali do Pacaembu é aquele pessoal que mora... É tudo mansão ali. As casas ali nos entornos e tudo mais. Inclusive, o Pacaembu é um estádio enorme que poderia ser usado para várias coisas. Foi privatizado pelo Dória. Mas era um estádio pertencente ao governo do estado de São Paulo. Tinha muito show, muita coisa, muita apresentação musical lá, que foi proibido pelos moradores do bairro, que é um bando de gente fresca. Então, é um bairro aí... Tem que incomodar o pessoal. Tem que fazer um barulho aí. Incomodar o pessoal com o canto de Lula presidente. Tem que deixar aí o negócio... Tem que botar para ferver. Sendo no Pacaembu, ou seja lá onde for, na sua cidade também. Se você não está em São Paulo, se está em outro local. Tem que participar e participar do 1º de maio aí, que é uma data importantíssima. E um fator a mais aí, que é justamente uma questão fundamental nesse momento, é que o Bolsonaro vai fazer um 1º de maio também. Ele vai fazer... E é a explicação do porquê que o 1º de maio vai ser no Pacaembu. O Bolsonaro vai fazer o 1º de maio na Avenida Paulista, que é um negócio vergonhoso, que a esquerda... Inclusive, Chico, eu não consegui mandar pelo meio oficial aí, mas eu mandei no WhatsApp da produção dois cartazes. Um da Carla Zambelli. E o que eles estariam colocassem. Não, está aqui não. O tweet da Carla Zambelli. E tem outra propaganda interessante aí, que é até uma inspiração para a esquerda. Bom, daqui a pouco a produção coloca. Quando a produção colocar, a gente comenta. Mas aqui o Bolsonaro vai fazer o 1º de maio na Paulista. Está aí o chamado da... Da Carla. Quer que eu vejo? Você viu, Roberto? Impressionante, não é? É isso aí, Brasil. No dia 1º de maio, às 14 horas, estaremos na Avenida Paulista, pela liberdade de Daniel Silveira, em defesa da Constituição. E você? Também a favor da liberdade e da democracia? Alô, Brasil. 1º de maio. Estarei com vocês. Isso é interessante, não é, Marcio Roberto? Demais. Para que serviu a não prisão do Daniel Silveira? Porque, no fim das contas, ele nem preso foi. Isso. Serviu para isso aí. Abriu um precedente. Eles vão encher a Avenida Paulista. Mas sabe o que é interessante? Que a direita é inteligente. A direita, ela vai lá e ela aclama os seus. Ela faz uma propaganda positiva. É, claro. Todas essas medidas repressivas e autoritárias, vindas das instituições do governo... Olha lá o outro cartaz, Oriel. Isso aqui a esquerda não faz, né? Onde para a Avenida Paulista? 1º de maio, contribuição de R$ 50, Eu queria ver isso aí vermelho, colado nos postos de todos os bairros de São Paulo, para você ver que o 1º de maio podia ser onde fosse, que ia estar lotadéima, né? Carro de som, os diretores sindicais ligando, visitando os seus filiados e etc, etc, etc. Olha aí, ó. A direita, há todo vapor para colocar os seus fedidos lá na Avenida Paulista, né? Tem que ir lá com o nariz tampado, se alguém for lá. Que é um esgoto ali. Os piores elementos, o Ciro Gomes, do dia a dia, os fedidos aí. Mas desculpa, Oriel, você estava falando, eu te cortei. O que eu ia comentar é que todas essas medidas repressivas e autoritárias, que finalmente mostram o caráter ditatorial do nosso regime, elas dão poder para a extrema-direita. Porque a esquerda, ela está completamente ausente, né? É muito semelhante ao que a gente vê na França, inclusive, e a gente vai comentar. Porque na ausência da esquerda, quem vai capitalizar com toda a revolta da população é a extrema-direita. Justamente os dois braços aí armados do imperialismo. A direita tradicional, é claro, o imperialismo propriamente dito, e a extrema-direita ali, né? Preparada aí para conter um movimento de massas que poderia ser revolucionário. Pois é, então isso daí é a situação. Mas nós iremos participar e nós iremos ter uma participação em peso. O PCO vai levar aí seu bloco, vai botar aí pelo menos umas mil pessoas. Os comitês de luta vão estar lá com o seu bloco vermelho, né? O bloco vermelho.